Música Tudo bem? Oi? Qual que é o seu nome? Vanessa Vanessa, você veio com quem? Com os amigos E deixa eu te perguntar um negócio Você já tinha sido pilotizada antes? Sim Sim, né? E qual que é a sensação? Boa Boa Legal, manda um abraço para os seus amiguinhos Um abraço, amigos Seu nome? É Lagatis Irmão Porque o pessoal riu Lagatis Mas é comum, não é? Comum Que nem chamava José Lagatis Você sabe quem Deus quer esse nome para você? Meu pai e minha mãe Seu pai e sua mãe Mas assim, eles explicaram por que Lagatis? É, me explicaram mais ou menos que... O que foi? Por que foi Lagatis? Acharam bonitinho Acharam bonitinho É, isso é legal E o sobrenome? Tisha 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 Perfeito Salve de palmas para Lagatis É a nossa lagatis Tisha Tisha é bom Seu nome? Entendi Sim 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 Já tinha vindo no jogo de hipnose? Sim Lagatis Sim 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 Agora Agora o que é que é isso? Vem com quem? Quem vem com assim? Levanta a mão Aqui Pessoal, né? Você gosta do pessoal? Sim Eu gosto, né? Sensacional Sim Jorge, né? Lá Lagatis Seu nome? Tá bugando esse jogo aqui Tá bugando Agora você lembra o seu nome Você sabe o seu nome Qual que é o seu nome? Vitória Vitória Uma salva de palmas da Vitória Quem vem com a Vitória Levanta a mão Ali Sim Seu nome Elisabete Elisabete veio com quem, Elisabete? Com a minha irmã, Antônia Cadê a irmã de Elisabete? Tá aqui, você não tá bom Olá, Fernanda Vai, manda coraçãozinho pra ela Tchau Que lindo, né? Você Você se armou? Não 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 Parecia Vamos lá, então Sim, você gosta Não Não Você gosta do seu nome? Não Não? Por que não? Por que não Perfeito Você veio com quem aqui? Não, você sabe com quem você veio Fala com quem você veio aqui Quem que veio com ela aqui? Quem que veio? Ah, tá ali, tá filmando ali, né? É Quem que é? Não Não? Não Concorda? Sim Sim, tá vendo Seu nome? Como? Sara Quem veio com a Sara? Meu namorado Olá, namorado Sara Sara, quantos dedos você tem em cada mão? Quantos dedos? Em cada Eu tenho um Não, não, em cada mão Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco mais cinco? Dez Dez, então levanta as mãos assim Isso, então vamos lá Conta pra gente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove Tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Sobrou? Tem onze? Dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove Peraí Peraí, peraí, peraí Tá certo ela ter onze dedos? Sim Tá Tá certo ela ter onze dedos? Não Não? Não Tá certo? Não Abre, faz assim Conta pra gente, então Um, dois, três, quatro, cinco Levanta a outra Seis, sete, oito, nove, dez Daí está certo, né? Daí está certo Daí está certo, não tá? Não Não, tá Deixa eu perguntar aqui, peraí Vai lá Seu nome? É Luana Ih Seu nome? Luana Luana, legal, Luana Você é bem com quem? Com meu namorado Seu namorado? Você já namorou nessa idade? É, faz três anos Ai meu Deus Eu não sei se você sabe Você nessa idade Quantos dias tem a semana? Você sabe? É, segunda, terça, quarta, quinta Sábado, domingo São quantos? Seis Seis Tá certo? Sim Tá Ela concorda com você Quem que é? Porque tá certo É, ti É, ti Que tá certo Não tá certo? Não sei Conta lá Quantos dias tem a semana? Seis Seis? Então tá certo Então Um, dois Tá errado, né? Deixa eu perguntar aqui Tá errado, peraí Seu nome? Naila Naila, tá Naila Quantos dias tem a semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Tá certo? Não, tá Não, porque é quinta e sábado Tá certo? Sim Quinta Aqui, por favor Aqui, por favor Aqui, isso Você é muito privilegiada, sabia? Porque a partir desse momento Você tá participando do show do milhão Uma salva de palmas Que beleza E pergunta agora valendo um milhão Branca de neve Tinha quantos anões? Seis É Morreu um, passa o tempo Acabou Tá, mais uma chance então James Bond Sabe o James Bond? É o 00 6 Uma salva de palmas Muito obrigado E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma Não esqueça de dar o like